Leão, horóscopo do dia para o signo de leão, o sol segue o baile escorpião e troca likes com a lua que passa as últimas horas em Capricórnio, essa vibe amorzinho produz um sentimento bastante positivo e indica que suas iniciativas devem começar a melhorar e os resultados juntos. De fato você deve ter um pouco de calma, mas por uma sensação de satisfação agradável o dia será maravilhoso. Num ambiente profissional, olha agora isso, tudo indica que você conseguirá implantar alguns projetos expondo eles com sucesso, suas ideias serão bem aceitas por chefes ou superiores. Além disso você poderá concluir bons negócios que devem render algum lucro razoável e o suficiente para equilibrar o seu orçamento e ainda pensar em novos investimentos é para glorificar em pé. Sua saúde por outro lado requer um pouco mais de sua atenção. Veja que pode sofrer dores nas articulações ou dores nas costas, por isso não sobrecarregue de tarefas. Compartilhe algumas de suas responsabilidades para aliviar o peso que lhe causa muito estresse. Se você está solteira ou solteiro escorpião, capricórnio, virgem e peixes. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer, tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida lhe joga um banho de água gelada e seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê, só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha pra pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você. O seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai. E quem realmente você quer pra sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. R$24,90. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Mas hoje é R$24,90. Boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon destrave a sua vida com o seu mapa astral. Astrólogo Maicon destrave a sua vida com o seu mapa astral. Música para 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 tudo você gostou que eu gostei do sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e 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